Bem, essa é a câmera pinhole Esse é o modelo AHD Embora pelo que eu estou vendo aqui na caixa Tenha modelos TVI, CVI e CVBS Essa que eu comprei é o AHD Vamos abri-la aqui Bem, vamos abri-la Ver o que tem dentro Conteúdo, né? Assim Como vocês podem ver Tem o cabo, né? As entradas de áudio 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 é branco Amarelo é vídeo E aqui é o de força E aqui é a própria câmera em si Pode ser que ela é bem pequena Veja ali, ó É bem pequena E tem embaixo aqui Você tem aqui um microfonezinho nela também Ok? Eu vou montar ela e ver Só que tem um detalhe O meu DVR É um DVR dentro do braço O HDCVI 1008 G2 Ele funciona com a tecnologia HDCVI Essa câmera é AHD Então eu não sei se vai funcionar Se vai gerar imagem Se vai ficar com uma tela preta Vou fazer um teste Vou conectar Ver se vai funcionar E caso contrário Eu vou ter que acabar trocando meu DVR Mas eu já estou para trocar esse DVR mesmo Eu vou comprar um modelo que aceite O padrão, né? O protocolo AHD Mas eu já vi, gente Eu acho que talvez ela gere imagem Mas é a imagem com cores trocadas Cores em cores Erradas Não fica com a cor Com a imagem legal Mas vai gerar alguma imagem As cores podem ficar Deturpadas Onde a verde fica azul Enfim Vou fazer um teste E logo depois Vou mostrar para vocês Testando o áudio Testando o áudio da câmera Testando o áudio Ver se vai gravar o áudio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bem, então Nesse DVR Da Intelbras O HDCVI 1008 Geração 2 Gerou imagem preto e branco Tanto usando o cabo coaxial Quanto usando o cabo de rede O Ethernet RJ45 Com o Balloon, né? Para corrigir a impedância Porém, eu notei o seguinte A imagem fica piscando Dando umas osciladas Umas tremidas periodicamente Nessa gravação que eu deixei Para vocês verem Não apresentou Mas depois de deixá-la Um pouco mais de tempo funcionando Eu notei que assim A cada um minuto Um minuto e meio Mais ou menos Não sei precisar Dois minutos Ela dá uma imagem De umas tremidas Umas osciladas Eu creio que é por causa Das tecnologias diferentes, né? A câmera é AHD O DVR aceita somente HDCVI Para tecnologias HD, né? De alta resolução Pode ser isso A causa desse defeito Dessa oscilação Que fica dando De todo modo Eu já estou para trocar Esse DVR mesmo Ele é um DVR mais antigo Ah, deve ter mais de 5 anos Que eu tenho esse aparelho Eu não me lembro mais Eu vou comprar Um desses modelos novos Talvez da própria Intelbras Ou da RickVision Que eles são multi-HD Eles aceitam várias tecnologias Aceitam HDCVI HDTVI AHD Analógico IP Aceitam as várias tecnologias Eu vou comprar um desses Mais para frente Bem, então é isso Espero que seja útil Eu procuro Essa informação Se a câmera AHD Funcionaria Na tecnologia Em DVR Com tecnologia CVI E não encontrei Para a internet afora Rodei o YouTube E não encontrei Eu não Provavelmente tem Mas eu não achei Então resolvi fazer esse vídeo Para quem tem essa dúvida também Ver qual é o resultado, né? Essa câmera Nesse DVR O resultado foi esse Que vocês viram aí Então é isso Até o próximo Tchau 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 Tchau